Meus amigos, quem está com empolgação para ouvir a Palavra de Deus? Hoje pela manhã eu estive com alguns irmãos hispanos, meu Deus recebi algo tão fresco de Jesus ali e é tão bom quando Jesus nos toca de maneira fresca, não é? Igual você me cantou aqui, né? Que nós queremos viver algo novo E sabe, deixa eu falar algo para vocês hoje Nós estamos numa transição profética E a maneira que nós decidirmos tomar certas atitudes vão mostrar quão dispostos nós estamos para entrar no novo novo de Deus Porque o reino de Deus, meus amigos, é um reino de ciclos, de estações, amém? Isso aí, prega comigo gente Primeira vez pregando, preciso dos pentecostais aqui E meus amigos, Deus se move em estações e ciclos E o segredo de qualquer homem ou mulher de Deus é entender, discernir tempos e estações E nós precisamos discernir o tempo que nós estamos Todo novo mover de Deus é atualizado por um novo novo E o que eu vou falar aqui, talvez você já tenha ouvido Eu vou citar alguns versículos que talvez você tenha ouvido Mas deixa eu te falar algo Nessa transição, nós precisamos nos moldar Para estarmos aptos para receber o novo, o novo de Deus Porque o que acontece se o vinho novo cai no odre velho? Ele não suporta Sabe, nós temos ouvido palavras proféticas Inclusive, por favor gente, eu imploro Venham segunda-feira Porque esse pastor Gente, o Vitor Hugo é um profeta de Deus Não só ele profetizou a minha vinda para cá Com uma casa que eu ia morar O que eu ia fazer Ele profetizou sobre a minha banda inteira Coisas específicas Tá, então por favor Não perca que eu tenho certeza que vai ser incrível E que honra a gente receber homens de Deus nessa casa Eu amo que a Lagoinha Miami é uma igreja É uma família que está aberta para o novo, o novo de Deus O pastor André sempre querendo receber pessoas Não pelo que elas podem adicionar Não porque elas podem trazer de números Mas por quanto de Deus elas podem trazer E quando nós estamos nesse ambiente É um ambiente que nós estamos prontos para receber o novo, o novo de Deus Mas nós temos que nos adequar a uma nova forma Eu lembro que quando começou a pandemia Eu estava desesperado para ouvir Jesus Jesus estava falando comigo sobre o vinho novo Inclusive tinha acabado de gravar a minha canção chamada Vinho Novo E eu perguntei para Jesus Jesus, nós fomos para estádios Nós lotamos estádios Nós estávamos queimando como o Brasil Chegou a hora do Brasil ser enviado para as nações E gente, como o descende marcou a nossa nação Como o descende marcou o mundo Mas a gente estava entendendo Que antes Ele ia nos enviar para casa Ele ia enviar cada um para a sua própria casa Para que nós pudéssemos estar aptos A nos moldarmos para o novo, o novo de Deus E eu quero que você abra hoje Em Isaías capítulo 43 Versículo 18 E como eu falei Talvez você já leu esse versículo inúmeras vezes Mas eu quero ir em algumas Eu quero hoje te trazer para um lugar de desconforto Amém? Porque é um lugar para a gente receber o novo, o novo de Deus A gente precisa estar num lugar Onde nós ainda não conhecemos as águas Que nós estamos navegando Nenhum novo de Deus na história da igreja Na história da Bíblia Na história da igreja primitiva Foi aceito Houve um grande novo de Deus De um homem chamado John Wesley George Whitefield Onde eles pregavam E as igrejas não davam seus púlpitos para eles A gente fala hoje Nossa, é o herói do avivamento Mas a própria igreja não recebeu eles E talvez hoje em dia As igrejas não receberiam eles de novo Eles foram forçados a pregar em praças públicas Em minas de carvão Para mineiros que saiam Cheio de pó preto E eles diziam que conforme a palavra de Deus Era pregada para 1.500, 2.000 pessoas Sem microfone Que já era um milagre As lágrimas caíam E os rostos desses homens iam ficando brancos Houve um novo, novo de Deus Chamado Jesus Que o sistema religioso não conseguiu compreender Houve um novo, novo de Deus Chamado João Batista Que o sistema religioso não conseguiu compreender E nós vamos falar um pouquinho sobre isso Isaías 43, versículo 18 Diz Esqueçam A primeira coisa É esqueçam Tudo que se foi Você está preparado Cara Para esquecer Tudo Ah André Mas lá no Brasil Eu era um ministro Que por 20 anos Eu preguei Meus amigos Eu estou aqui Eu lembrei da minha primeira conversa Com o pastor André Fernandes Eu falei assim Andrézão Eu vim aqui na América Para morrer E eu não me importo Se André Aquino Nunca mais existir E ele falou para mim André Na verdade acho o contrário Que quanto mais você é fiel Na igreja local Mais ele vai te expor Para as nações Mas eu vim aqui Meus amigos Preparado para a morte Para viver um novo Por quê? Porque sempre que nós esquecemos Do que Deus fez antes Nós estamos preparados Então para receber Um novo, novo de Deus Esqueçam o que se foi Esqueçam tudo o que se foi Nada é comparado ao que eu vou fazer Porque eu estou prestes A realizar Uma coisa Nova E meus amigos É difícil a gente esquecer O que Deus já fez De alguma maneira Nós adoramos Criar ídolos De coisas que Deus Nos entregou De alguma maneira Nós somos muito Tendenciosos A nos tornarmos Aquilo que nós fazemos Deixa eu te dizer algo Você não é O que você faz O que você faz É uma expressão De o que você é Porque sabe Eu sempre falo Eu não sou um cantor Eu não sou um compostor Eu sou um filho de Deus Missionário Que por acaso Canta e prega Por quê? Porque se daqui a dois anos Deus falar Eu quero que você vá Para a China Cuidar de órfãos E se minha identidade Estiver no que eu faço Então eu vou entrar Em depressão Porque no novo novo de Deus Eu não sei mais Quem eu sou Então no novo novo de Deus Nós precisamos Primeira coisa É estar aptos A abrir mão Sabe Eu lembro Eu morei em Taubater Por dois anos E a conversa Que eu sempre tinha Com o Brunão Era cara E se Jesus Estiver transicionando A gente E quando Jesus Estiver levantando Uma nova geração Será que a gente Vai ser Irmão mais velho Que fica com ciúmes Ou vamos ser pais Porque não se trata Sobre a gente Não se trata Sobre o nosso nome Se trata sobre O reino de Deus E o reino de Deus É um reino Que se move em ciclos Talvez você Trabalhou com algo E você foi muito bom Até hoje E a partir de hoje Jesus está te chamando Para trabalhar com algo novo Talvez você serviu Nessa região Há muito tempo E Deus está te mandando Para uma nova região Que está precisando hoje Talvez você está Na internet Você está numa cidade Porque essa mudança Esqueçam Ela também é geográfica Jesus está chacoalhando As nossas vidas Meus amigos E talvez já dê o tempo De você estar Onde você está Fazendo o que você faz E sabe Entender essas estações E as transições São muito importantes E eu quero começar Falando com vocês Sobre um cara Que foi Um homem na Bíblia Que Jesus falou comigo No começo da pandemia Quando veio a pandemia E fechou tudo Poucas pessoas Conseguiram entender E deixa eu te falar Na sua caminhada espiritual Se rodeia de homens E mulheres de Deus Aqui na igreja Nós temos pessoas incríveis Eu ia fazer uma piada Com o Semic Mas eu não vou Mas vocês já entenderam Mas nós temos Pessoas que precisam Caminhar com a gente E pessoas Homens e mulheres de Deus Eu costumo falar Que eles são como birutas Quem aqui sabe Que é um biruta No aeroporto O biruta É aquela Como se fosse bandeirinha Que aponta a direção Do vento Quando você tiver Com o problema De tentar discernir Pergunte para homens E mulheres de Deus Abra situações Para homens E mulheres de Deus Que vão te aconselhar Talvez não No que você quer ouvir Porque as vezes Se a gente te aconselha Com amigos muito próximos Eles vão dizer O que a gente quer ouvir Mas se aconselhe Com mulheres e homens De Deus Que talvez vão te colocar Numa zona de desconforto Cara E eu lembro Que eu liguei Para um amigo Marcos Brunet Lá da Argentina E eu falei Cara O que que Jesus Está te falando Cara Porque a única coisa Que eu ouvi No meu coração Foi Deus falando Eu estou resetando O wi-fi E eu só vou dar Agora a senha nova Para quem me buscar E ele Cara Eu tive uma revelação Hoje Eu falei O que que aconteceu E ele me contou Que Eu não sei Quem aqui já ouviu Que 2020 Seria o ano da visão Quem já ouviu isso Isso foi pregado Em muitos lugares E pastores Que nem se conheciam Nem conversavam Tiveram o mesmo discernimento De Deus E o que aconteceu Foi que o Marcos Brunet Ele foi Num oftalmologista E quando ele foi Fazer o teste De visão Ele viu um número Lá longe Quem já fez Quem é ceguinho Sabe E quem é ceguinho Hoje vai ser curado Em nome de Jesus E aí Esse número Veio e ficou pertinho E a mulher falou Ah você consegue ler De longe Ele sim Que número que é 2020 E de perto Qual o número 2020 Ah ele Que engraçado 20 e 20 O ano da visão E ele perguntou Para a médica Por que que 20 e 20 Era o número Usado para o exame De visão Ela falou Porque é o número De maior Visibilidade Você consegue ver De longe De perto E é o número Que é usado Em todos lugares Para ver se sua visão Está boa Então 20 e 20 Foi o ano da visão Mas é legal Qual visão E eu quero falar Sobre isso hoje Porque nós ainda Estamos em 2022 Não é mais em 2020 Mas eu creio Que ainda nós temos Que aprender Algo que foi dito Até porque um dia É como mil anos Para Deus O que que são dois anos Então meus amigos Eu quero começar Falando com vocês Qual que é a visão Que a gente fala E eu quero falar hoje Como igreja E eu acredito Que nós precisamos Entender Que a visão Do reino dos céus É uma visão Sobre comunhão E relacionamento E eu quero entrar Aqui em alguns assuntos Que talvez seja Desconfortável Mas primeira coisa Eu quero te dizer Salmo 133 Diz que existe Um óleo específico Quando nós estamos Em comunhão Existe um óleo Que não vem Pela imposição De mãos De um profeta Existe um óleo Que não vai vir Pelo pastor Vitor Hugo Não vai vir Pelo pastor André Pastor Ronier Pastor Leandro Não vai vir Por Rafael Conrado É um óleo Que diz Que é como é bom E agradável Quando os irmãos Vivem em união E meus amigos União não é uniformidade Costumo usar esse exemplo Que é muito besta Mas é a maior verdade Uniformidade É um purê de batata É um purê de batata Quem aqui gosta de purê de batata União é um saco de batata Uniformidade é quando as batatas Ninguém sabe quem é quem Tá tudo misturado Agora União E unidade É um saco de batatas Elas estão todas no mesmo lugar Mas cada um tem um tamanho Cada um tem um jeito Cada um tem um jeito De se expressar Cada um tem um jeito De pregar Cada um tem um jeito De viver Cada um tem um jeito De ter o seu carro A sua vida A sua personalidade Tem alguns que são mais feinhos Que os outros No modo de vestir Por que vocês estão olhando pra mim Gente? Então o primeiro ponto é Como é agradável Que os irmãos Vivam em união Pois a união É preciosa Como o óleo Da unção Entenda hoje Que existe um óleo De novo Que não vai vir Por outro jeito A não ser pela unidade Um óleo Que não vai vir De outro jeito Se não for pela nossa comunhão Nós precisamos entender Que a visão Que Jesus quer falar Pra igreja É que igreja Não é um prédio Cara Igreja não é um templo Igreja Ela foi gerada Em Jesus Pra que nós Fôssemos a família De Deus E na família de Deus Existe um lugar Pra todo mundo Na mesa No banquete Do Senhor Existe um lugar Pra todo mundo Cara Nós precisamos entender Que talvez Essa visão Que o Senhor Esteja nos falando É sobre relacionamentos Voltando Ligação Pro Marcos Brunet Ele me contou isso Do ano 2020 E eu falei assim Cara Eu tô estudando muito Sobre Ebed Edom E ali na época Eu sou pastoreado Também pelo Pastor Leandro Barreto E na época Eu ia na Poema Lá em Taubaté E a gente Tava estudando Sobre Ebed Edom E deixa eu te contar Um contexto Do que aconteceu Existia a Arca da Aliança Quem já ouviu Falar sobre isso A Arca da Aliança Meus amigos Era a coisa mais Preciosa Que uma nação tinha Era a coisa mais Preciosa Que um povo tinha Dentro dessa Arca Existiam Memoriais De Alianças Que Deus tinha Feito Existia a vara De Arão Existia o vaso Do Maná Existia as duas Tábuas Eram três Alianças Do que Deus Tinha feito Com eles Então o que era Pra ser um memorial Da aliança Que Deus fez Com o seu povo Virou Um jeito De uma pessoa Acabar morrendo Porque aquilo Era tão santo Tão santo Que ninguém Poderia encostar Se não passasse Por um longo processo De purificação De santificação Porque a santidade De Deus Antes de Jesus Era inalcançável Por isso que Quando Jesus morreu O véu se rasgou Porque agora Nós temos Acesso A lugares que Pessoas Em gerações anteriores Nunca teriam Aleluia Só que o que aconteceu Foi que um dos bois Tropeçaram E a arca Ia cair E foi um homem Tentar salvar A arca E quando ele Encostou na arca Pum Caiu Morreu E o que aconteceu É que todo mundo Ficou desesperado E agora O que a gente vai fazer Vamos levar a arca Pra casa mais próxima Obed e Edom E a arca de Deus Foi parar dentro Da casa De Obed e Edom E meus amigos Nesse tempo De pandemia Nós todos Fomos levados De volta Pra nossa casa E a presença De Deus Estava na nossa casa O avivamento De Deus Estava na nossa casa Outra dica Que eu te dou Quando você estiver Lendo a Bíblia Usa sua criatividade Imaginação Pra fazer perguntas Tem algo Nesse texto Que eu vi Que eu achei Muito estranho E eu perguntei Pra Deus Fala Fala que Quando a arca Foi parar Na casa dele Depois Todo o povo De Deus Se reuniu E falou Pra Davi Davi Olha A arca da aliança O nosso bem Mais precioso Tá lá Na casa De Obed e Edom Quando você quer Que a gente Vai lá buscar Vamos lá gente Se fosse o seu Bem mais precioso Lux Deixa eu te falar Mano Tem um Tesla Te esperando agora Lá em boca Aí ó Se fosse o seu Mais bem precioso Quando você Ia querer buscar Se você Tá num shopping Você foi no banheiro Voltou Foi pra praça de alimentação Lembrou que esqueceu O iPhone no shopping No banheiro O que você faz? Vamos gente Você vai correndo Na hora E perguntaram pra Davi Davi A arca Tá na caja Obed e Edom Quando a gente vai buscar Sabe o que Davi respondeu? Daqui a três meses Gente qual que é a lógica disso? E eu perguntei Espírito Santo Por que três meses? E na hora ele me respondeu O que que são três meses André? Uma estação Nós fomos levados de volta Pra nossa casa O avivamento estava Na nossa casa Mas isso foi por uma estação E a gente não pôde Se acostumar com isso Imagina se Obed e Edom Tivessem se acostumado com isso galera Fazendo live da casa dele E todo dia com a arca do lado Criando um perfil oficial Pra arca Arroba arca oficial Tô aqui fazendo colab Com ela Lançando o single E aí ele tá Ele tá lá buscando O Senhor Um avivamento E diz que toda a sua casa Sua família foi próspera Sua terra foi próspera Vivendo um tempo De muita prosperidade E de repente Três meses depois Tudo voltou pro normal A arca foi removida Da casa dele Se ele quisesse agora Buscar o Senhor Ele tinha que ir até o templo Imagina Se ele Não estivesse pronto Pra viver o novo novo Deus Você tá me tirando A arca tava aqui Na minha casa Você que escolheu Mas você não vê Nenhum lugar dele Reclamando disso Sabe um outro homem Que viveu o novo novo De Deus Não é Cara esse homem Me ensina muito Sobre disciplina Imagina Nunca choveu Aqui em Miami A gente não sabe Que é chuva Que não chove muito aqui Mas nunca choveu Nunca caiu Uma gotinha de água Do céu meus amigos E de repente Deus fala com o homem O seguinte Vai cair água do céu Prepara um barco Eu vou te dar Como você tem que construir Pra salvar você Sua casa Os animais E aí Deus deu Todas as ordens Pra ele fazer O que ele tinha que fazer E de repente Ele foi E ele conseguiu Juntar tudo E ele construiu Um grande barco E aí começou a chover E ele viu Que ele tava certo E todo mundo Que zoou dele Pra sempre Aqueles que viram ele Pra passar na prova E não deram glória a Deus Ele viu que a vitória Tinha sabor de mel Só que o que aconteceu Meus amigos A chuva parou O grande monumento Que Deus usou Pra salvar a humanidade Perdeu a utilidade Quando as águas Começaram a secar Quando a pomba Foi pra um lugar Foi lançada E ela nunca mais voltou Eles entenderam Que ali tinha terra seca Então Noé Tinha uma outra opção Ele poderia Abandonar a arca E viver o novo Ou ele poderia Colocar um sinal Na arca E falar assim Museu da arca Cobrar 10 dólares A entrada E todo mundo Do mundo Até hoje Poderia ver a arca Que salvou a humanidade Meus amigos Quando o que Deus Nos deu Perde a usabilidade É porque nós Temos que transicionar Pro novo E não é fácil Se mover pro novo Tenho certeza Que ele deve ter Olhado pra arca Puxa quanta coisa Eu vivi aqui dentro Quanta coisa Eu vivi aqui dentro Isso aqui Foi o que Deus Usou Pra salvar a humanidade Porque Deus Teve graça E misericórdia Para com a minha família Mas eu preciso Ir pro novo E eu quero agora Que vocês Abram por favor Em Marcos Capítulo 8 Eu vou começar A finalizar com isso Nós vemos Nós vemos pessoas Homens de Deus Que estavam Disponíveis Meus amigos Eles estavam Eles estavam Com as mãos livres Pra poder carregar Novas bagagens Se você está segurando Bagagens do passado Você não vai ter Suas mãos livres Pra carregar Novas E continuando Falando sobre visão Eu quero que você Preste muita atenção Nisso Esse versículo Tem um segredo Incrível Assim como o provérbio Diz que a glória Do rei É se esconder E a glória Dos reis Com R minúsculos É descobri-lo Isso tem segredos Na palavra de Deus Que nós temos Que descobrir Meus amigos Marcos 8,22 Quando chegaram A Bethsaida Algumas pessoas Trouxeram o cego A Jesus E lhe pediram Que o tocasse Ele tomou o cego Pela mão E o levou Para fora do povoado Em seguida Cuspiu nos olhos Do homem Pôs as mãos Sobre ele E perguntou Você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos A vista O homem respondeu Eu vejo Pessoas Mas eu não as enxergo Claramente Elas parecem Árvores Andando E Jesus Pôs as mãos Sobre os olhos Do homem Mais uma vez Sua visão Foi completamente Restaurada E ele passou A ver tudo Com nitidez Então Jesus Se despediu dele E disse Ao voltar para casa Não passe Pela aldeia Meus amigos Eu acredito Que a Bíblia Ela é histórica Ela é poética Ela é profética Então nós temos A revelação De que Jesus Pediu para ele Não passar pela aldeia Porque não era ainda A hora de Jesus Se mostrar Mas também existe Um segredo Por trás disso Que eu já vou falar Com vocês Então o que acontece Que tinha um homem Que tinha um problema De visão E nós falamos Que ano de 2020 Em frente Seria o ano Da visão E esse homem Ele é curado Instantaneamente? Não A primeira coisa Ele começa A ver Pessoas Mas Sem nitidez De uma maneira Que não era clara E ele via Pessoas parecendo Com o que? Árvores O que que era Trees? O que que eram Árvores Meus amigos Nessa época? Existiam profissões Que davam dinheiro Carpinteiro Era uma dessas Árvores Eram usadas Para tudo Para a venda Dos seus próprios frutos Para a alimentação Da sua própria família Para que fosse Matéria Prima Principal Para construir Casa Construir Praça Construir O que quer Que seja Carroças Tudo Árvores Eram recursos Repete comigo Recursos E deixa eu falar algo Existe uma cultura Hoje Babilônica Que se chama Network E a cultura Do network Diz que Você se relaciona Com alguém Que vai poder Te dar algo Em troca Só que a cultura Do reino Você se relaciona A alguém Para engrandecer O nome do Senhor Para receber O óleo Da comunhão Ou seja Qual que é o problema De visão desse cego No começo Ele enxergava Pessoas Como recursos Qual que é o problema Hoje Da nossa geração Enxergar Pessoas Como atalhos Para chegar Onde eu quero chegar Se Jesus Precisasse De pessoas Para chegar Onde ele Quer chegar Ele nunca Escolheria Para caminhar Com ele Cobradores De imposto Pescadores Andaria Com pessoas De má fama Inclusive Milionários Que foram milionários Roubando o dinheiro Do próprio judeu Zaqueu Então a cultura Desse mundo Nos diz Você precisa Chegar a essa pessoa Você precisa ser amigo Dessa pessoa Porque ela Vai te ajudar A chegar lá Esse é um problema De visão Nós enxergamos Pessoas Como Recursos Só que no reino De Deus Meus amigos Ele que colocou Cada estrela No céu E sabe o nome De cada uma Delas Ele é o Deus Que para ele Nós não somos Um social security Para ele Nós não somos Um CPF Para ele Você não é Um número de RG Você não é Um número De uma lista De chamada Você é Liz Você é Lucas Você é B1 B2 Você é Rony Deus nos chama Pelo nome Meus amigos Quando ele chegou Para Zaqueu Ninguém nunca Tinha apresentado Ele para Zaqueu Mas ele conhecia Zaqueu Pelo nome E Zaqueu Nunca mais foi o mesmo Só porque Jesus Chamou ele Pelo nome Sabe Eu acredito Que nós A igreja Vamos mostrar Para o mundo O que é amor O que é comunhão E o que é Se relacionar Com pessoas Porque nós Amamos pessoas Porque a igreja Foi instituída Por Jesus De novo Para se tornar A família De Deus E sabe onde Fica interessante Que o network Ele vai te levar A contabilizar Resultados E no reino Você não contabiliza Resultados Você contabiliza Frutos A medida de Jesus Para a nossa Estatura espiritual Para que Se o que nós Estamos fazendo É de acordo Com o reino Ou não Não são resultados Mas é sobre frutos E sabe qual Que é o mais Interessante de fruto Quando a gente Olha para o resultado Meus amigos Quando eu olho Para o resultado E falo Olha lá Eu tenho Dois milhões De views Mas o fulano Lá tem cinco Preciso gravar Com ele Para eu poder Ter cinco Também Os recursos Vão te levar A tomar atalhos Para usar pessoas Como recurso Agora quando nós Nos movemos Por frutos Quando nós Entendemos Que o que nós Temos O nosso sucesso Deixa eu te falar Outra coisa Segura essa chave Te amo Busquem Construir Não fazer Fazer é fácil Fazer é muito fácil Sabe o que é construir É o que nós Estamos fazendo aqui Construindo família Construindo uma igreja Não para que seja Uma igreja Para que a gente Traga a gente De outras igrejas Não Nós estamos Construindo uma igreja Porque nós queremos Ser família Com quem está aqui Então nós temos Que buscar Meus amigos Construir Não fazer Mas deixa eu te falar Construir é difícil Construir talvez Ninguém vai ver Construir talvez Ninguém vai te recompensar Construir é muito mais caro Demanda muito mais tempo Deixa eu te perguntar Você já parou para pensar Quanto tempo demora Para construir uma ponte Eu lembro um dia Quando eu estava Na ponte Rio Niterói Eu já estou encerrando Prometo E eu estava na ponte Rio Niterói E o Espírito Santo falou Pesquisa sobre essa ponte E nós falamos tanto Sobre pontes Sobre brasileiros Serem usados Olha que profético A ponte Rio Niterói Foi construída Por uma aliança Entre Brasil e Estados Unidos Porque não existia Tecnologia No Brasil Capaz De construir uma ponte Só que antes O caminho entre Rio e Niterói Demorava quase duas horas A ponte demorou Se eu não me engano Seis anos Para ser construída E porque ela foi construída Porque houve uma parceria Entre duas nações Pessoas que demoravam Duas horas Para acessar um lugar Agora em acesso Em 15 minutos A nossa vida Tem que ser uma ponte Profética Para outras pessoas Acessarem um lugar Mais profundo em Jesus Um lugar de maior prosperidade Nós estamos falando Do ano da vitória Eu acredito nisso Mas e se a sua vitória Foi você dar a vitória Para alguém que caminha com você? Então meus amigos Quando a gente pensa Em construir Quando nós pensamos Em frutos Deixa eu terminar com isso Uma vez eu estava Em João Pessoa Tem alguém aqui João Pessoa Da Paraíba Ninguém gente Oxi Vamos lá Ele deve ter com certeza Ninguém da terrinha Um dia eu estava lá E um amigo meu Falou para mim Ele falou Cara você já provou A fruta da região O suco da fruta da região Eu falei qual é? Limangaba Hoje Nunca provei suco de mangaba Eu amo suco Ainda mais do nordeste Eu falei Cara eu nunca nem ouvi Falar de mangaba Cara O que é mangaba? Como parece com que fruta? Aí ele Mangaba Cara isso virou Um spark tão grande Dentro de mim Quando nós estamos Olhando para frutos É impossível a gente comparar Deixa eu te perguntar Como parece o morango? Como parece framboesa? Como parece o cajá Não dá para a gente Falar de frutos Comparando frutos Porque cada um é único E é por isso que a Bíblia Fala para nós A nossa medida de estatura Deve ser frutos E não resultados Porque quando a gente Olha para frutos Nós não conseguimos comparar A gente sabe Cara aquela pessoa É uma uvinha Mas é uma uvinha Que está fazendo algo Tão incrível Aquela pessoa É uma melancia Cara Deus deu uma audiência Para ela Incrível E Deus está fazendo Algo incrível E a melancia Nunca vai ter ciúme Da uva Porque as duas Vão morrer Para gerar mais fruto Então eu quero hoje Te convidar Você começar a olhar Pessoas Com o olhar De Cristo Sabe o que aconteceu No final da história? Jesus falou para esse homem Volte e não passe Pela aldeia Só que a palavra Que Jesus usou Em grego Não significa Aldeia Sabe o que ela significa? A melhor tradução Em inglês Significa marketplace Significa um lugar Onde as pessoas Iam depois do trabalho Como se fosse Um botequinho No Brasil E o que você faz Nesses ambientes? Você fala sobre Os seus resultados Cara como fosse O dia Meu dia foi bom Vendi cinco carros Como é que foi? Não cara Foi legal Ali O meu chefe Deu um horário Você começa a falar Não mano Eu fechei um contrato O lugar que você vai Depois do seu trabalho É o lugar onde você Compara resultados E Jesus falou Por isso que eu falo Que é profético Jesus falou para esse cego Não vai contar O que você fez Nesses lugares Vai contar na sua casa Vai contar entre a sua família Porque quando você conta Entre pessoas que olham Para resultado Elas vão ter inveja Do seu resultado Mas quando você conta Para a sua família Você encontra pessoas Que vão rir com você Quando você estiver feliz E vão chorar Quando você estiver triste A igreja tem que ser Esse lugar meus amigos Onde nós vamos ter liberdade De contar Cara, olha o que Jesus Está fazendo na minha vida E as pessoas vão celebrar Com a gente Cara, eu estou precisando De oração Eu não estou bem E as pessoas vão nos abraçar E vão chorar com a gente A igreja não é um lugar Onde você é o resultado Nós não te amamos Pelo que você pode contribuir Nós te amamos Pelo que você é Pelo que você é